É previsível, uma eleição previsível, se não houvesse ali a confirmação seria um desmoronar do acordo, o banco é um banco mundial com a participação de vários países, então é natural que a indicação de um país seja chancelada. E olha, o ex-ministro Abram Weintraub deixou no Ministério da Educação um debate muito profundo sobre prioridade de investimentos, sobre o que fazer com as nossas universidades públicas, que consomem sim, não adianta, muito dinheiro, dinheiro 85% ou mais para pagar salários de diretores e também de professores, e cursos que não têm alunos e os professores pagos, estrutura mantida e tudo. Então, o grande trabalho de Weintraub na educação é exatamente fazer, dar uma sacudida nesse ministério que estava num marasmo danado e consumindo muito dinheiro sem aplicar exatamente na educação.